Lote número 61 HR 2007 8 em leilão, tá na tela, 36 eu tenho oferta online, quem dá mais 36 mil, 36 eu tenho oferta, oferta online, não mais, 36 mil reais eu tenho oferta, oferta online por enquanto, e se não mais é condicional, uma, 36 eu tenho oferta online, e se não mais é condicional, dólar e duas, e 36 mil reais, oferta online, e se não mais, 36 mil, tempo é condicional online, lote número 63 em leilão Ranger, 2004 4 diesel, sinistro, motor tá faltando diversas peças, sem módulo de injeção, tá aí, 950 reais referente a logística por conta de quem comprar, 16 de 500, cabine dupla, 16 de 500 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, 16 de 500 eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 16 de 500 eu tenho oferta online, 17 eu tenho, a oferta online por enquanto, e 500 eu tenho oferta online, 17 mil e 500 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 18 mil, 18 mil, 19 eu tenho, oferta online, 19 mil reais eu tenho oferta, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 19 mil e 500 eu tenho oferta online, dezenove mil e 500 eu tenho oferta online, dezenove mil e 500 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 19 mil e 500 eu tenho oferta online, 19 mil e 500 eu tenho oferta online, E se não mais é condicional, vinte mil eu tenho, a oferta online é condicional, uma, vinte mil reais eu tenho, a oferta online, e quinhentos eu tenho, a oferta online, vinte mil e quinhentos é condicional, uma, vinte mil e quinhentos eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, dou-lhe duas, e vinte mil e quinhentos a oferta online, e se não mais, vinte mil e quinhentos é condicional online. 76 é lote, blazer DLX967, leilão motor na original, mas está regularizado na base estadual que tem oferta, oferta auditório por enquanto, não mais 7 mil reais eu tenho, oferta oferta auditório, e se não mais é condicional, uma 7 mil reais eu tenho, oferta online auditório, perdão, 7 mil reais eu tenho, estou pegando condicional dole duas e 7 mil reais, pode abaixar o incremento para 200 isso, abaixa o incremento para 200, o incremento é de 200 e 200 7 e 200 eu tenho, a oferta é online, e se não mais eu vou vender, uma, 7 mil e 200 é online, e se não mais eu vou, e 4 é online 7 e 4, uma 7 e 400 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dole duas, não mais 7 mil e 400, oferta online, é venda lote número, lote 7 e 7 Golf Comfort Line 14 e 15 em leilão e 500 também online 43 e 544 mil oferta online, 44 eu tenho oferta, oferta online não mais, 44 eu tenho oferta oferta online, é lote 77 na tela, Golf Comfort Line 14 e 15 em leilão, 44 mil reais, vou vender, 44 mil e 500 eu tenho, a oferta é online 44 mil e 500 eu tenho, vou vender, uma, 44 mil e 500 eu tenho oferta online, e se não mais eu vi, 5, 45 eu tenho online, uma, 45 mil reais eu tenho oferta online, e se não mais eu vou vender, dole duas e 45 mil reais, oferta online, se não mais, venda, do lote 168 ao 197, veículos de propriedade da Tóquio Marine, sinistro de pequena monta, recuperado de roubo e furto, saldo de enchente também lote 168, Toyota Yaris, 23, 23 saldo de enchente, 41 eu tenho oferta online, e se não mais é condicional, uma, 41 mil reais eu tenho, a oferta é online, e se não mais é condicional, dole duas e 41 mil reais, oferta e quinhentos eu tenho, a oferta é online, 41 e quinhentos é condicional uma, quarenta e um e quinhentos eu tenho, a oi dois eu tenho, a oferta é online e se não mais é condicional uma, quarenta e dois mil reais eu tenho, a oferta é online e se não mais é condicional, doi duas e quarenta e dois mil reais a oferta online e se não mais é condicional online. Número cento setenta e cinco, HRV vinte e vinte e sinistro pequena monta, recuperado roubo e furto, chassi motor remarcando, cinquenta e um mil reais eu tenho, a oferta é online, quem dá mais cinquenta e um eu tenho a oferta, a oferta é online e quinhentos eu tenho, a oferta é online, cinquenta e dois mil reais eu tenho online, cinquenta e dois eu tenho a oferta online por enquanto e quinhentos eu tenho a oferta é online, cinquenta e três mil reais eu tenho a oferta é online por enquanto, quem dá mais cinquenta e três eu tenho a oferta online e se não mais é contigional uma, 53 eu tenho oferta online e se não mais de 500 eu tenho a contigional uma 54 eu tenho a oferta online e se não mais é contigional e 500 eu tenho a oferta online 54 e 500 é contigional uma, 54 e 500 eu tenho a oferta online e se não mais é contigional, dali duas e 54 mil e 500 oferta online é condicional. E cento e oitenta captur, ceno a vinte em leilão, saldo de enchente partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar trinta e seis eu tenho, oferta oferta online por enquanto, não mais trinta e seis mil reais e sete, trinta e sete e quinhentos eu tenho, oferta online trinta e sete e quinhentos eu tenho, oferta online por enquanto, não mais trinta e sete mil e oito trinta e oito eu tenho, oferta online, trinta e oito mil reais eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais trinta e oito mil reais eu tenho, oferta online e se não mais é condicional uma, trinta e oito e quinhentos eu tenho é condicional uma, trinta e oito e quinhentos, trinta e nove mil, condicional uma, trinta e nove mil reais eu tenho, oferta online e se não mais é condicional dois e duas e trinta e nove e quinhentos eu tenho, é condicional quarenta mil, condicional uma 40 mil reais eu tenho oferta online e se não mais é condicional e 500 eu tenho a oferta online é condicional uma 41 mil reais condicional uma 41 mil reais eu tenho a oferta online e 500 eu tenho condicional uma 41 e 500 eu tenho oferta online e se não mais é condicional 2 e 2 e 41 e 2 eu tenho a oferta online é condicional 42 e 500 condicional uma 42.500 eu tenho oferta online e se não mais é condicional Doli 2 e 42.300 eu tenho oferta online é condicional 43.000 reais eu tenho oferta online e se não mais é condicional Doli 2 e 43.000 reais oferta online e se não mais 43.000 é condicional online lote 187 L200 Triton 1011 em leilão 33.000 reais eu tenho oferta online e 500 eu tenho oferta online 34.535 eu tenho oferta online 37 eu tenho online 37.8 eu tenho oferta online 39.000 reais eu tenho oferta online 39.500 eu tenho 40.500 eu tenho oferta online 40.500 e 1.41 eu tenho A oferta online, 41 eu tenho, oferta, oferta e 500 eu tenho, oferta online, 42 eu tenho, oferta online, 42 mil reais eu tenho, e 500 eu tenho, oferta online, 42 mil reais eu tenho, 43 mil, oferta e 500 eu tenho, oferta online, 43 mil, oferta e 500 eu tenho, oferta online, 44 mil, oferta online, 44 mil reais eu tenho, oferta e 500, R$ 44.500,00, eu tenho a oferta R$ 45.000,00, R$ 45.000,00, eu tenho a oferta online, R$ 45.000,00, uma, R$ 45.000,00, eu tenho a oferta online, e se não mais, dou-lhe duas e R$ 45.000,00, a oferta online, é venda. Do lote R$ 198.000,00 ao R$ 212.000,00, todos de propriedade da Allianz Seguros, veículos sinistrados, pequena e média monta, recuperados de roubo e furto, recuperados pela Allianz Seguros, haverá um acréscimo R$ 230,00 para as motos, R$ 350,00 para veículo de passeio, R$ 550,00 para os pesados utilitários e vans. R$ 198,00, R$ 2.518,00, em leilão, R$ 32.000,00, R$ 132.000,00, eu tenho a oferta online, e R$ 4.000,00, R$ 134.000,00, eu tenho a oferta auditória, por enquanto, R$ 134.006,00, eu tenho a oferta online, R$ 136.000,00, eu tenho a oferta online, R$ 136.000,00, eu tenho a oferta online, R$ 136.000,00, eu tenho a oferta online, e se não mais, R$ 2.000,00 e R$ 138.000,00, eu tenho a oferta online, e se não mais, R$ 2.000,00 e R$ 142.000,00, eu tenho a oferta online, e se não mais, R$ 2.000,00 e R$ 142.000,00, eu tenho a oferta online, e se não mais, R$ 2.000,00 e R$ 144.000,00, eu tenho a oferta online, e se não mais, R$ 2.000,00 e R$ 144.000,00, eu tenho a oferta online, e se não mais, R$ 2.000,00 e R$ 144.000,00, eu tenho a oferta online, e se não mais, R$ 2.000,00 e R$ 144.000,00, eu tenho a oferta online, e se 144 mil reais eu tenho. A oferta é online. E se não mais eu vou vender. Dole duas e 144 mil reais. A oferta online. É venda.